Igual o Ricardo, ele tinha que depender do seu pai, ele nunca poderia ser um atleta. Gálatas 2.20 nos diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não é a minha vida, é a vida de Cristo. Nós vimos então como Jesus dependia completamente do pai. Agora vamos olhar para a nossa prática. Então, o que Deus quer que eu faça? Como podemos depender em Deus naquilo que fazemos? Quais seriam algumas características de uma vida dependente? Eu quero olhar para aquilo que Jesus falou para os seus discípulos. Como é que ele orientou os seus próprios seguidores? Em João 14, versículos 23 e 24, Jesus respondeu assim. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do pai que me enviou. Jesus falou que ele iria fazer morada em nós. Ele está ali, ele quer viver através de nós. Jesus pede de nós exatamente aquilo que ele mesmo fez. Lembra do versículo que nós vimos agora há pouco? Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o pai e que faço o que meu pai me ordenou. Jesus obedecia por completo e ele pede que nós façamos a mesma coisa. A forma em que Jesus demonstrava o seu amor pelo pai foi através da sua obediência. É isso que ele pede de nós. Jesus continua dizendo em João 15, versículos 10, 12 e 17. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu pai e em seu amor permaneço, o meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Jesus nos deixa muito claro que obedecer a sua palavra é a forma de mostrar o quanto nós o amamos. É muito fácil declarar o amor por ele. É outra coisa obedecer aquilo que pede de nós. Dizer que amamos a Deus, mas depois decidir viver conforme a nossa própria vontade é um contrassenso. Quem é que já se apaixonou por alguém? Você lembra de como foi? Lá no início do namoro, talvez até antes do namoro, quando estava naquela paquera ainda, né? Os seus pensamentos eram totalmente focados naquela pessoa. Fazíamos de tudo para agradar, para fazê-lo feliz, para cuidar dele. E certamente não cogitávamos fazer algo que iria contra a sua vontade. Quando nós amamos, nós vivemos para agradar. Nós queremos fazer aquilo que pede de nós. Jesus está falando o óbvio aqui. Se amamos, obedecemos. Mas o contexto destes versículos, estes últimos versículos, é exatamente o texto da videira e dos ramos. Jesus nos ensina que não conseguimos obedecer sem permanecer nele e depender dele. É ele quem nos capacita a cumprir o que pede de nós. Não é algo que conseguimos fabricar pela nossa própria força. Não é algo que conseguimos fabricar pela nossa própria força. Legenda Adriana Zanotto Tchau.